Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Rússia para participar da sétima cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema deste encontro é parceria BRICS, um fator pujante do desenvolvimento global. O foco dos debates será na situação econômica mundial. Já na chegada ao hotel em Ufá, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebello, que faz parte da comitiva presidencial, conversou com os jornalistas sobre a cooperação entre Brasil e Rússia, sobretudo na área espacial. Nós já temos vários acordos em curso, alguns vão ser ampliados. Os postos de observação do GLONASS, que é uma espécie de GPS usado pelos russos, já estão instalados no Brasil, dois na Universidade de Brasília. Eles querem a ampliação e nós vamos conceder para mais dois pontos de observação, um em Santa Maria, na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, outro no Instituto Tecnológico de Recife, em Pernambuco, para ampliar o espaço de observação da precisão e do funcionamento do GLONASS no Hemisfério Sul. E o Brasil oferece essa contribuição. Nós temos também um projeto de criar um posto de... Já tem um acordo assinado e nós estamos adquirindo os equipamentos para um laboratório de observação de lixo, de detritos do espaço, lá em Itajubá. E nós adquirimos os equipamentos e observadores, cientistas russos e brasileiros fariam o acompanhamento. Tem também... Todos os países que têm interesse no espaço, acompanham com cuidado os detritos e a formação do lixo espacial. É muito material descartado permanentemente em deslocamento pelo espaço. Isso pode causar acidentes no próprio espaço, porque você vai aumentando a presença de objetos, de satélites, em várias camadas, desde as suborbitais até as mais elevadas. E com tanto material em órbita e na subórbita, o risco de acidente é proporcional ao aumento da presença desses equipamentos. Foram os lixos que pediram para o seu território brasileiro para ampliar essa observação de lixo espacial? Esse acordo já havia sido assinado quando eu entrei no Ministério. Nós apenas estamos acelerando a aquisição dos equipamentos para que os nossos cientistas e os deles possam trabalhar. E é do interesse deles, mas também é do interesse do Brasil, que tem um programa espacial que prevê a nossa presença cada vez mais forte nessa área. Esse equipamento a gente está comprando dos russos? E por quanto? Não, nós não estamos adquirindo esses equipamentos dos russos. Esses equipamentos estão sendo adquiridos sob a responsabilidade da instituição lá em Itajubá, que é um laboratório que vai ser responsável pela execução desse acordo. Seria quantos milhões se compra? Não sei de cabeça o... Não, não é um projeto tão caro assim. Uma troca de tecnologia, ministro? É equipamento de observação e o trabalho será conjunto de pesquisadores brasileiros e pesquisadores russos na área de astronomia. E outro acordo relacionado com esse é outro projeto chamado Aster, que é de observação de asteroides. Ou seja, voltado para o acompanhamento do que se chama de espaço profundo. E o Brasil também tem interesse. Por quê? Porque o Brasil tem acordos na construção, na projeção e construção de satélites e de foguetes com vários países. Tem acordo com a China, tem acordo com a França para desenvolvimento de satélites georreferenciados. Tem um acordo com a Alemanha para a construção de micro lançadores de satélites. Nós temos também o nosso próprio projeto de criar o nosso lançador, que já há uma cooperação com os russos nesse sentido. Então, pretendemos retomar o acordo com os Estados Unidos, de salvaguardas também. Então, é um... O acordo de salvaguardas é necessário para que haja um acordo possível de lançamento entre o Brasil e os Estados Unidos. Porque sem as salvaguardas, nós não podemos usar equipamentos ou componentes americanos, nem fazer com eles o lançamento de satélites. Mas vai ser fechado com esse acordo com os americanos? Não, porque isso depende do Congresso. Há uma disposição da nossa parte de retomar, porque é um tema sensível no Congresso, já foi rejeitado no Congresso. Então, para retomar precisa... O Congresso brasileiro. Pelo Congresso brasileiro. Agora, a rejeição do Congresso brasileiro se dá também em função de restrições que são aprovadas pelo Congresso americano. Então, ou seja, não é uma responsabilidade nossa. O nosso Congresso, quando rejeitou esse acordo, rejeitou com base nas restrições que são impostas pela parte americana, com base naquilo que o Congresso americano aprova. Então, nós temos que contornar essas dificuldades para fazer esse acordo e fazer com que o programa, a cooperação na área espacial pelo Brasil, seja ampla, como tem sido, e obedecendo naturalmente ao interesse nacional do Brasil, científico, tecnológico e comercial. Ministro, o senhor disse que não fala sobre situação política do Brasil aqui em território internacional. A minha pergunta é a seguinte... A minha pergunta é a seguinte... Como é que os parceiros, os russos, os chineses, de que forma eles demonstram a percepção do que está acontecendo no Brasil nas conversas que vocês têm? Qual a reação que eles têm sobre a situação política brasileira? Claro que nós não vamos discutir a situação política do Brasil, nem da Rússia, nem da China. Nós não vamos discutir a situação da Rússia com a Ucrânia, nem da China, que está vivendo. Porque esse não é o ambiente para se discutir isso. Isso é um ambiente de cooperação internacional e não de análise de conjuntura nacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.